A AUTORIDADE LOCAL HATETE EM ATU SIDA RESIN MATE HA FOIN ATAKE IA CENTRO NIGERIA A AUTORIDADE LOCAL HATETE EM NUMERO MATE SAIBA ATU SIDA SANULO RESIN TOLO IA ESTADO PLATEAU IA CENTRO NIGERIA HA FOIN CONFRONTO ENTRE PASTOR NO AGRICULTOR ACONTESIMENTUNE NUDAR VIOLENCIA NUBE ATLEW IA PLATEAU DESDI FULANMAYU BENHIRA EM ALIWATU SIDA MATE IA ATAKI ENTRE AGRICULTUR NO PASTOR SIRA THE FATHER OF THIS BABY BROUGHT THE BABY LABARIK NIAPA LOR LABARIK MAI HODISPLIKA BA AMI KATAK SIRA HETAN ATAKI IA ALDEYA ALDEYA IDANE HANARAN CHARA IA GOVERN LOCAL BOCOS HAS THE VILLAGE NAME CHARA IN BOCOS LOCAL GOFMAN SOBREVIVENTE IDA HUSI VIOLENCIA NUBE HALO HUSI SUSPEITO PASTOR IA ESTADO PLATEAU RAKTU IR KATAK PASTOR SIRA HALO ATAKI MAIS O MENOS TUKUSANU LOCALAN IHA LORO NATAL IA ESTADO IA ESTADO IA ESTADO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL